Minha inclinação surgiu, eu ainda era menino Cantava moda de viola e a voz parecia um sino Moda de pouca importância, eu transformava num hino Foi assim que me tornei um cantador genuíno Hoje canto pro povão, de alma e coração Essa minha profissão é um presente divino O caboclo quando nasce, já vem com o seu destino Basta seguir com firmeza, sem cometer desatino O que vem por natureza, não é preciso de ensino Quem é bom já nasce feito, mas a si mesmo eu previno A carreira é deliciosa, quase sempre espinhosa Quem sonha com mar de rosas, dança sem ser bailarinho Na viola bem afinada, muita gente eu passino Este meu lado versátil, já vem desde pequenino Na arte da cantoria, modéstia à parte eu sou fino Quem deseja meu fracasso, pode crer eu sou latino Nas disputas que me envolvo, sempre mostro algo novo Arranca suspiro do povo, a viola que eu afino Em toda moda que eu faço, pra perfeição eu me inclino Não quebro rima bonita, pois a poesia eu domino Tenho um parceiro de ouro, e o dueto é cristalino Tendo os fãs por testemunha, do fé escrevo e assino Cantando moda um raiz, quem nos ouve pede bis Mais uma vez fui feliz, nessa moda que eu termino Descubriu 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 Obrigado.